Acabamos de concluir a nossa penúltima reunião preparatória para concluirmos a instante a última reunião preparatória das nossas Olimpíadas. Faltam dez dias hoje. Hoje foi o dia de não ter mais. Não, falta tanto por cento. Não falta mais. Ou em quantas horas, em quantos minutos, em quantos dias a contar de agora, menos que dez, nós teremos o 100% resolvido. E saímos com a convicção de que nós vamos ter sim 100% resolvido e vamos ter no Brasil sim uns grandes Jogos Olímpicos. Uma das maiores, quiçá, a maior festa esportiva já feita no território nacional de todos os tempos. Eu não vou tomar tempo, depois a gente fala. O doutor Nusman e o nosso ministro dos esportes, Nusman, que representa o Comitê Olímpico Internacional, o ministro dos esportes, que é o coordenador em nome do governo, eles terão a palavra. Vamos deixar o Nusman na frente por uma questão de respeito. O ministro dos esportes, sempre gentil, ministro. Muito bem. Bom, deixa eu apenas dar boa noite e boa tarde. Mas eu queria dizer primeiro, agradecer muito ao ministro Padilha, ministro Pisciandros, demais ministros secretários, pela nossa reunião. Eu acho uma reunião de rotina, mas altamente positiva, uma reunião que traz os ajustes de que só seria possível da forma como o governo brasileiro está tratando a importância dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no nosso país. Então, todo o detalhamento em todas as áreas, seja na área de segurança, na área de energia, na área de relações exteriores, na área de fazenda, enfim, não vou nominar todas, mas todas elas estão sendo trabalhadas e foram finalizadas no intuito que nós temos grandes Jogos Olímpicos em nosso país. Presidente Nusman, houve muitas críticas... Eu vou dizer um pouquinho. Pode a gente poder perguntar? Bom, boa tarde a todos. Acho que o presidente Nusman e o ministro Padilha resumiram com perfeição o extrato da reunião de hoje. Nós podemos hoje, mais do que nunca, firmar a convicção de que o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro estão absolutamente preparados para iniciar os Jogos Olímpicos. Eventuais ajustes estão dentro da previsão, dentro do que acontece normalmente em todas as edições dos Jogos Olímpicos e não nos causam nenhuma preocupação extra. Ao contrário, nós temos aqui confiantes de que teremos no Rio de Janeiro, a partir do dia 5 de agosto, uma grande edição dos Jogos Olímpicos e a convicção de que podemos terminar as Olimpíadas como a melhor edição dos Jogos Olímpicos até então. Que ajustes, ministro, são esses? O senhor falou... Duas palavras ainda. Na abertura da nossa reunião, transmiti as palavras do presidente Temer para mim. Hoje pela manhã, quando combinamos como seria a reunião e o que iríamos tratar, o presidente fez questão de deixar claro o seguinte. De agora em diante, nos Jogos Olímpicos, o que está em jogo é a imagem do Brasil. É o Brasil e todos os brasileiros. Mais de 205 milhões de brasileiros. Portanto, as responsabilidades que sempre foram compartilhadas e continuarão, mas haverá solidariedade nessa responsabilidade, no mais amplo aspecto da solidariedade. Nós vamos estar juntos para a solução de todos os eventuais problemas que surjam, independentemente de quem originariamente tenha sido o competente para tal. Nós vamos ter, repito, e essas são as palavras do presidente, os Jogos Olímpicos do Brasil. Logo, o Brasil é que está em jogo. Ministro, a imagem do Brasil fica afetada por essa questão da péssima qualidade das acomodações da Vila Olímpica? Bom, primeiro, vamos fazer uma distinção. Não se tratam de péssimas qualidades. Muito ao contrário. Nós tivemos elogios, muitos elogios, e houve uma delegação que fez críticas muito sérias. O nosso presidente do comitê organizacional vai tratar objetivamente disso aqui, porque ele tratou na nossa reunião, se tratou de um caso isolado. Nós não temos repetição e estamos cuidando todas as delegações, fazendo com que elas possam manifestar a sua opinião, e temos tido a melhor das respostas nas demais delegações. As vezes, quando nós estamos em tempo de corrigir, repercutiu muito mal, talvez, para quem não tem experiência nesse tipo de evento. Porque é normal, quando se vai ocupar um prédio, um edifício novo, se tenha algum tipo de reparo a ser feito. E foi o caso. O reparo foi um pouco exagerado, por razões que talvez o presidente Nusman explique aqui, mas o certo é que nós estamos tendo, de parte de todos, solidariedade para a resolução de todos os problemas que acontecem. A imagem do Brasil, ela será julgada ao final dos Jogos Olímpicos. Nós estamos numa fase preliminar, todos aqueles que são conhecedores dos Jogos Olímpicos sabem que nessa fase da reta de chegada dos preparativos, encontram-se, sim, alguns problemas a serem resolvidos, como esses que estão sendo resolvidos agora. Mas o que vai contar, em verdade, é o que nós teremos durante o evento propriamente dito, se as acomodações, então, estarão correspondendo, se os atletas estarão seguros, de forma confortavelmente instalados. Portanto, nós temos tranquilidade com relação ao amanhã. Nós estamos fazendo tudo o que possível for e o necessário. Churchill é que disse, quando começou a reconstruir a Londres depois da Segunda Guerra, não adianta a gente dizer que está fazendo o possível. A gente tem que fazer o necessário. Pois hoje o presidente Michel disse, façam o necessário.